Olá amigos, aqui é Aquele Cara e hoje eu trago pra vocês o unboxing dessa belezinha aqui, o Mouse Gamer G502 SE de Special Edition da Logitech. Comprei isso aqui pra poder jogar muito melhor meus FPS, jogos de estratégia, ele funciona muito bem pra qualquer gênero de jogos de computador. Então já adianto, tô gravando isso aqui por cima, botei um unboxing que aí eu posso fazer um review tudo junto. Já gravei isso aqui, já experimentei, quando eu tô falando isso aqui eu já joguei bastante Overwatch dele, joguei Warcraft, joguei tudo que tem direito. Então vão acompanhando aí o unboxing enquanto eu faço minhas considerações. Também, a coisa que mais me chamou atenção de cara, que eu achei muito legal, é que ele tem 11 botões diferentes, 11 botões customizáveis pra você encaixar os comandos de acordo com a sua preferência. Achei uma verdadeira mão na roda, isso aqui abre muitas possibilidades mesmo de gameplay. E pra quem se pergunta o preço, isso aqui eu comprei nos Estados Unidos, paguei 32 ou 33 dólares nele, mais a taxa de Nova York, então... Suponha a gente subir pra uns 35, 36, 37... Enfim, mas valeu muito a pena porque merecia até um valor maior, ó, vem com um adesivinho da Logitech aqui, primeiro item da caixa, se você quiser decorar seu escritório aí com isso aí. Um papelzinho aqui, um panfleto, propagandinha, Logitech, continue jogando, acreditamos que é a vida mais divertida quando você está jogando. Então agradecimento do time da Logitech com o hashtag, continue jogando, keep playing. E aqui já vem o estojinho com o mouse guardado, ó. Mouse que você pode configurar entre 200 e... quantos mil? Deixa eu ver aqui. 216 mil DPI. Aqui, ó. Uma ergonomia muito boa, pesadinha a criança, então... Acho que vale até pra quem tem mão grande isso aqui também. Difícil imaginar uma mão que não vai ficar confortável nesse mouse. Vem um panfletinho de instruções aqui, ó. Mas basicamente é você plugar no USB mesmo. Tem um site também da Logitech.g.com.br Imagino que lá você pode pegar drivers e o que precisar. Panfletinho de segurança. Com precauções pra você tomar. Inclusive vem em português também. Então, se você quiser ler, mesmo comprando nos Estados Unidos, vem com os avisos todos de segurança aqui. Em bom português pra todo mundo poder entender. Olha aí que interessante. Só que não, porque eu sei que o pessoal quer saber mesmo aí. Desempenho, visual, o sonzinho das teclas. Então, vamos clicar bastante nele também. Pra deixar que vocês ouvirem também. O scroll dele é muito legal. Botãozinho terapêutico das teclas. Um monte de botões laterais. Um apoio pro polegar. Vou mostrar pra vocês também que é bem legal. Você pode destacar a parte de baixo pra arrumar o peso. Mas, ó. Esse scroll aqui como é bom. Ele vai rodando infinitamente, ó. Ele é bem soltinho. Bem legal, mas ele não parece frágil. Acho que deve dar até um trabalho se quebrar esse mouse. Você teria que se esforçar pra esse mouse não aguentar o tranco da sua jogatina. Mais barulhinho pra vocês. Aqui, ó. Pesadinha criança é uma coisa legal. Eu vou mostrar. Ele vem em um estojinho também. Mas a parte de baixo dele é destacável. E aí você pode calibrar o peso pra deixar mais de acordo com a sua mão. E como é que ele fica melhor pro tipo de jogo que você joga. Então você pode botar mais peso na frente. Atrás. Pra ele deslizar. Como você achar melhor. Vem nesse estojinho aqui, ó. E aí você pode abrir ele. E dentro desse estojinho tem umas pequenas setinhas de... Prateadas. E aí você vê no fundo do mouse que ele solta também. Você tira essa parte aqui. E você pode encaixar pro peso dele ficar... Do jeito que encaixa melhor. Pro seu gosto. O logotipo da Logitech, que nem ele tá ali na caixa em azul. Ele também brilha. Então você pode deixar, combinando com o teclado mecânico, fazer sua casa tunada de neon aí. Deixa o mouse ligado brilhando, o teclado brilhando e faz uma verdadeira festa. Então, no geral, aprovadíssimo esse mouse. Achei que ele tem um excelente custo-benefício, funciona bem pra qualquer jogo que você tiver imaginando. Eu não diria pra você usar um mouse desses pra trabalho. É mais pra você jogar mesmo. Agora, seja lá qual for o seu jogo favorito, esse mouse aqui da Logitech quebra demais, demais, demais o galho. Eu agradeço a vocês pela audiência, obrigado pela companhia ao longo desse vídeo. Se você gostou desse review e unboxing, deixa um joinha, um comentário que ajuda bastante. E a gente se vê no próximo vídeo daquele cara. Galera, aquele abraço e até a próxima.